Bem, antes de mais nada, só fazendo um esclarecimento sobre a rodada do início do quadrangular decisivo do segundo turno, ao qual nós nos referimos há pouco. O CRB, na verdade, enfrenta o Asa no estádio Rei Pelé nesta quarta-feira. O jogo de volta, no domingo, lá no estádio municipal Coracida Mata Fonseca, em Arapiraca. Bom, nós estamos recebendo, como eu anunciei anteriormente, a doutora Rosana Cotinho, ela que é a nova diretora do Instituto de Criminalística do Estado, perita criminal, aprovada em concurso público, ela agora tem uma missão bastante árdua, mas que ela sabe que pode contar com uma equipe de trabalho muito competente, inclusive reconhecida aqui no Estado, que é a equipe que compõe o Instituto de Criminalística. Mas, doutora Rosana, assumindo agora, qual é a situação hoje do Instituto de Criminalística? Existe ainda muita necessidade, muita dificuldade em termos de equipamentos, qual é a situação estrutural hoje? Tudo bem? Muito boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Sim, ainda existem muitas necessidades. Eu entrei há seis anos no último concurso, último e primeiro concurso, né, para penínsis criminais. E eu faço uma retrospectiva do que nós tínhamos há seis anos. Nós participávamos lá na Rua Goiás, em três salinhas, reduzíamos a isso. E hoje nós temos dois andares, que ainda não é o ideal, no antigo Hotel Beris. O segundo e o quarto andar. Então, apesar de hoje a estrutura não ser ideal, mas já evoluiu bastante. E nós temos muita carência de equipamentos. Pessoal formado, nós temos muito, porque dentro das diversas áreas nós temos peritos de todas as áreas de formação. Químicos, biólogos, contadores, profissionais de área de informática. Em todas as áreas nós conseguimos selecionar profissionais, mas ainda temos carência de equipamentos. Mas dentro dessa nova visão da gestão de segurança pública, tanto em nível federal como em nível estadual, nós estamos vivendo um momento promissor, né. Nós conversamos com o secretário, o secretário tem se mostrado muito aberto às nossas reivindicações e pronto a atender de forma que nós possamos realizar melhor os nossos lados, os nossos perícios, dar uma resposta à sociedade e auxiliando a justiça nas tipificações criminais. Agora, como a senhora colocou, na verdade há seis anos a situação era muito difícil e era bem pior, inclusive porque havia não só necessidade de técnicos especializados, como também de equipamentos de uma forma geral. Hoje em dia pelo menos se tem, se ainda não se tem o necessário, mas já se tem algumas conquistas importantes. Mas dá para dizer, por exemplo, hoje em dia o Instituto de Criminalística já dispõe de condições de apresentar dados periciais que possam contribuir decisivamente para o esclarecimento de alguns crimes, por exemplo? Sim, tem sim. Nós já tivemos vários laudos que foram muito importantes na área de informática, por exemplo, né. Teve esse caso Douglas, que foi um caso de repercussão, onde foi feito perícia nos computadores, naqueles sites de relacionamento, o perigo tem capacidade para isso, já solicitou alguns equipamentos. Nós não temos todos os equipamentos necessários, mas alguns equipamentos já foram pedidos. Na área toxicológica também nós fazemos exames em drogas. Na área de DNA nós estávamos fazendo fora, porque a Senas fez um convênio com o laboratório de Salvador, mas agora nós estamos fazendo um convênio aqui com o laboratório da Universidade mesmo, da UFAO, né, para a gente não se deslocar tanto. Porque é interesse nosso que tenha o laboratório aqui, mas enquanto não tem, tem a Universidade, então nós faremos esse convênio para os casos não ficarem sem solução. Então, também na área de crimes de morte violenta, são feitos laudos que estão dando respostas e estão sendo importantes para subsidiar a justiça. Nós estamos conseguindo fazer bons laudos, apesar da carência de equipamentos. Agora, a senhora se referiu há pouco entre os vários profissionais que compõem a equipe do Instituto, também entre biólogos, e me parece que o Instituto também já começa a disponibilizar condições de fazer perícias em crimes contra o meio ambiente, é isso mesmo? Inclusive, amanhã tem um evento importante que a senhora participa. Inclusive, eu já trabalhei na área de sessão de meio ambientes, né, Então, a sessão era composta por um biólogo, que era eu, e dois engenheiros agrônomos. E nós fizemos muitos levantamentos periciais na área de meio ambiente. Então, nós temos períodos capacitados para essa área também, que é uma área que vem crescendo muito, os crimes ambientais. Só que depois, essa equipe ficou um pouco inativa, né, porque ficou mais na competência do IMA, mas que isso não está certo juridicamente. E nós vamos trazer novamente para cá, para o Instituto. E esse trabalho, como ele acontece, por exemplo, a perícia num crime ambiental? Como é feito, assim, em rápidas palavras? Porque existe toda uma legislação, né, em relação à preservação do meio ambiente. Então, não pode desmatar encostas, por exemplo, né, que tem uma declividade, acima de uma declividade tal, que é 45 graus, não pode desmatar. Aí, se uma pessoa vai, aqui gostam muito de comprar casas perto de grotas, porque é bonita, aquela mata atlântica atrás, né, aí a pessoa vai e desmata para plantar suas árvores frutíferas. Está errado, porque tem que manter a vegetação intacta. Primeiro porque é mata atlântica, e segundo porque é encosta, e pode causar erosão e desmoronamentos. Nós já fizemos também exames, por exemplo, de contaminação de rios, por aquelas águas de lavagem de usina, aquela água quente é despejada no rio, e aquilo causa mortandade de peixe. Perícias de desmatamento para plantio de cana-de-açúcar. Perícias de poluição sonora, que entra também na área do meio ambiente. Então, todas essas áreas, é, bem ampla a área do meio ambiente, e muito boa de trabalhar, né, porque o meio ambiente é uma coisa muito agradável. Agora, na verdade, todo o sistema de segurança pública de Alagoas passa por um momento, conforme a senhora mesmo colocou, bastante promissor, né, acredita-se em melhorias consideráveis, e todos nós estamos apostando aí, exatamente, nesses novos nomes, na nova mentalidade, na oxigenação que foi feita no sistema de segurança pública. Agora, é claro que isso depende muito também de parcerias, né. A senhora acredita que dá para contar, por exemplo, com um trabalho de comum acordo, um trabalho de parceria, por exemplo, com a Polícia Federal, que dispõe hoje de equipamentos periciais, de uma tecnologia avançada, que podem ser úteis para o nosso Instituto de Criminalística? Sim, e nós já temos esse intercâmbio. Muitos peritos vão lá pedir auxílio aos peritos federais, na área de fonética mesmo, né, agora nós já recebemos os equipamentos da fonética, está lá só para ser instalado numa sala, mas enquanto nós não tínhamos, o perito se deslocava até a Polícia Federal, que eles tinham já alguma aparelhagem, e davam o subsídio necessário para nós. É bom esse intercâmbio, porque não existe, existe a Polícia Estadual no âmbito da sua competência, mas a solução dos crimes é um nível só, né, um nível de solução, não tem fronteira, é um nível nacional, então a gente sempre tem contato com essa parceria. Bom, para a gente terminar, doutora Rosana, e equipamentos, assim, básicos, por exemplo, em homicídios, por exemplo, exames de balística, e exames semelhantes, já dispomos de equipamentos para esse tipo de trabalho? Dispomos, a balística lá na criminalística é uma área que está bem à frente, assim, é uma das melhores áreas que nós temos lá dentro, né, aí nós temos um microcomputador balístico que é recente, a aquisição recente do Estado, e que vem dando suporte para a realização de muitos exames imprescindíveis, então a área da balística é uma área que tem funcionado, fazendo análise de projéteis, de eficiência de armas, então a área de balística está... Uma das mais avançadas. Uma das mais avançadas aqui dentro da nossa estrutura. Muito bem. Doutora Rosana, gostaria muito de agradecer a sua gentileza em estar aqui conosco, batendo papo, conversando com a gente, e dando aí informações a respeito do andamento dos trabalhos do Instituto de Criminalística. Muito boa sorte nesse trabalho. Obrigada, eu já agradeço a oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. A seguir você se com o Oscar de Mello e com toda a equipe do Plantão Alagoas. Eu volto amanhã a partir do meio-dia. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Obrigado.